Logo quando nós chegamos era muito bom, nós tomava banho, eu pescava 30 quilos, 20 quilos de peixe, mas sobrevivia dali né, lavava as roupas, tomava banho, eu pescava o peixe para vender fora, para servir a minha comunidade e agora a tristeza total, a criminalidade que a Vale fez e nós estamos sem decisão nenhuma para sobreviver, estamos sobrevivendo de adoação de um e de outro e a gente fica muito triste com isso né. Obrigado. 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 Obrigado.